Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Dá vontade de ficar Teu olhar Foge como a água do mar Vem me dar Um sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, brancas, paz e manjar Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, brancas, paz e manjar Leg Música Cresça Cresça Independente do que aconteça Independente do que aconteça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você E aí? Chego, vá... Chego, sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo, me dá vontade de ficar, teu olhar foge como a água do mar, vem me dar um sentido pra viver, encantar a noite, quero ser feliz também, navega nas águas do teu mar, deseja para todo o que vem, flores brancas, paz e emanjar. Quero ser, vai, 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 eu quero ser feliz também, navega nas águas do teu mar, deseja para todo o que vem, flores brancas, paz e emanjar. Quero ser feliz também, navega nas águas do teu mar, deseja para todo o que vem, flores brancas, paz e emanjar.